Sim, a Joana cozinha no canário pra lançar Ó, chega um docinhazinha, mas o Gil pra brincar E o Jô tá na varanda com o Zé Brilho pra cozinhar E o feijão tá no tepeiro Mariana tá trazendo uma galhinha pra caçar Tem de tudo, tem de tudo, até morro de tubar Tem pimenta de cheiro, manhinha, tem sim, senhor Tem pimenta de cheiro, manhinha, tem sim, senhor Iô, iô, iá, iá Volta pra brincar no canto, manhinha Faz a farinha na tua, iá, iá, iá Pede praza pra fazer o bebê Volta pra brincar no canto, manhinha Faz a farinha na tua, iá, iá Pede praza pra fazer o bebê Volta pra brincar no canto, manhinha, tem sim, senhor Tem de tudo, tem de tudo, até morro de tubar Olá, gente, obrigada